Convidamos aqui a frente para deixar sua mensagem, candidato a vereador de número 40, 100, Filipinho da Costa! Boa noite a toda a população que me dá a ganha estar aqui presente. Já começo agradecendo a presença de cada um por deixar o conforto das suas casas e vir nos prestigiar até 10h20. Muita gente tem compromisso amanhã, acorda às 6h30, mas está aqui presenciando um governo que tem compromisso com o povo. Um governo que tem transparência. Um governo que cada um de vocês vai poder cobrar a partir do dia 2 de janeiro. Porque esse homem trabalha, ele é simples e trabalha. Gostaria de contar uma história aqui rapidinho. Durante os 19 anos da minha vida, escolhi Pingo d'Água para viver. Sou filho de Pingo d'Água, filho autêntico. Meus pais, Maristela e Negosta, escolheram essa cidade porque havia aqui um potencial, um potencial de crescimento. Porque sabia que tinha grandes companheiros. Tinha Odin, tinha Arthur, Vadico, Brino, o próprio Marinho que já foi perfeito. Muitas pessoas competentes. Durante 16 anos governados, a gente podia falar bem de Pingo d'Água. A gente tinha conceito para chegar nas casas das pessoas de fora e convidar para nos fazer uma visita. Porque tinha o que mostrar. Tinha como receber o povo. E hoje a gente não tem a receber. A gente vai receber num quiosco sem iluminação. Vai receber num centro de eventos que não é nem utilizado para o fim. Que não tem festa, que não suporta para não receber. Como a gente vai fazer? Durante 16 anos tivemos adversários. Tivemos quatro adversários políticos que vinham nesse parlão de falar. Aquele velho cordão chato, aquele cordão colava na cabeça da gente. O dinheiro tá aí, não é mais que uma obrigação fazer. Eu acho que o Dinho, o Arthur, o Vazico, não levavam isso como um desaforo. Acho que eles estavam demonstrando o trabalho dele. Porque cumpriam o trabalho. Quer dizer, quando a gente é designado para o trabalho, a gente tem que fazer a obrigação da gente. E a gente fazia a obrigação. Eu acho que a obrigação tem que ser feita. Quer dizer, temos a oportunidade durante quatro anos para desfazer. O dinheiro continua vindo mesmo, ou até mesmo, você sabe que vem mais. O dinheiro continua vindo mais. E já que eles estão falando, porque eu acho que da rede social, gostaria que tivesse uma cama, botava duas, três, para responder algumas perguntas linhas. Se o dinheiro continua vindo, por que 90% dos nossos casos estão encostados na prefeitura sem condição de levar o rumo lente, de levar alguém que precisa do gentimento, de um atendimento lá para baixo? Se o dinheiro continua vindo, por que a nossa farmacinha não tem remédio? A gente sai da consulta, atravessa dois, três passos para buscar um remédio? Seja uma de pirona, não tem. Quer dizer, que compromisso é esse? Que problema é esse? Gente, é muita falta de responsabilidade. Eu acho que, como o Alvin falou, a gente não tem a obrigação de candidatar, não. A gente não tem a obrigação de prometer nada. Mas se sentou aqui e prometeu, deve cumprir. Porque o homem deve honrar só palavras. Não é melhor honrar só palavras. Gostaria que amanhã postasse esse vídeo, se tudo é Facebook, hoje, e não postasse e responde minhas perguntas. Se o dinheiro continua vindo, por que que não trabalha? Por que que não faça? Por favor, desafia qualquer homem a responder. Vamos trabalhar, gente. Vamos ficar de conversinha, atacando um ao outro, não. Faça o seu trabalho. Se teve quatro anos para trabalhar, faça o seu trabalho. Hoje, nossas crianças estão jogadas. Não tem nada para fazer. Não tem um esporte. Não tem projetos sociais de qualidade. Não tem o que fazer. Nossas crianças estão abandonadas. Quer dizer, se a gente não cuida do nosso futuro, o que será de nós? Se a gente não cuidar do nosso futuro. Acho que já está ficando meio extensa e eu tenho que dar a palavra a todos os meus companheiros. Vamos encerrar aqui pedindo um voto para vereador Filipinho do Necosta. 40 a 100. Coloca minha juventude, minha vontade, meu suor para trabalhar para essa pingudada. Que está abandonada. Isso dói meu coração. Porque eu sou nascido e criado aqui e quero morrer aqui, se Deus abençoar. O próprio prefeito é Arthur. Homem simples e trabalha. Vazico. Homem de caráter inigualável. Ele sabe respeitar. Entra em qualquer caso e é bem recebido. Eudinho, muito obrigado por ter escolhido esses dois. Você foi muito feliz na escolha. Gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Não é um trabalho. Não é um trabalho. O homem faz, o homem fez e vai fazer. Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Ele é um homem que trabalha. Ele é um homem que trabalha. Convidamos aqui à frente.